Música Duas culturas, duas tribos, duas línguas, a dos Kokama e dos Meinaco. No mês em que se comemora o Dia do Índio, o Iluminuras de hoje traz dois pesquisadores de origem indígena que desenvolvem um trabalho de pesquisa na Universidade de Brasília a respeito das respectivas língua e cultura de seus povos. Os convidados do primeiro bloco do nosso programa de hoje são a pesquisadora Altaci Corré Rubim e o pesquisador Macaulaca Meinaco. E eu começo agradecendo a presença dos nossos convidados no programa de hoje, na primeira entrevista, aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, a biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Então, podemos falar agora a respeito, temos oportunidade de falar de duas etnias básicas com duas linguagens essencialmente diferentes. Mas eu vou começar perguntando para a Altaci Corré Rubim primeiramente, mais uma vez obrigado pela participação, se há diferenças significativas e principalmente se há semelhanças entre essas culturas e particularmente nessa linguística que vocês estão estudando aqui na Universidade de Brasília. Obrigada por ter nos convidado e por estarmos aqui nesse momento, falando um pouco da nossa cultura. Eu sou do povo Kokama. Cada povo indígena tem a sua cultura específica e a nossa contribuição como indígena do nosso povo é a forma que nós vemos o mundo, por meio dos mitos, das nossas histórias, das nossas vivências, da nossa comida. Dessa forma que nós vimos o mundo. E também nós estamos aqui como estudante da UNB, no curso de doutorado em linguística, para nos formarmos melhor na questão da nossa, conhecer melhor a nossa língua, para que nós possamos nós mesmos registrá-la, para que nós mesmos possamos ver de que forma nós podemos trabalhar em nossas escolas. Por isso que estamos aqui. O Macau Alaka Meinaco trabalha especificamente em uma outra linguagem, que é justamente a Meinaco, que é uma linguagem da região do Xingu. Eu também, primeiramente, quero agradecer de estar aqui com vocês. É uma oportunidade única para estar falando um pouco da nossa cultura. O Meinaco é um dos grupos que habitam na terra indígena do Xingu, formando, até o momento, nove etnias da região do Xingu. E que tem as práticas culturais semelhantes às esculturas. No caso dessas nove etnias, especificamente, a língua Meinaco, ela é um fator de confluência, de união, que facilita-se a comunicação entre essas etnias? A gente chama esses povos da região do Xingu como putaca. Putaca que significa um grupo que é diferente daquele povo, daquela língua. O povo Meinaco se assemelha culturalmente a esses povos, mas linguisticamente falam uma língua diferente, onde também essas comunidades de outra etnia também não podem entender, porque é de uma outra língua. Vamos viajar agora para uma outra região. Cocama é uma língua e uma etnia, portanto, um fenômeno cultural também, uma série de costumes. De qual região especificamente do Amazonas? Do Alto Solimões, noroeste do Brasil. Há muitas comunidades Cocama, mais de 250, que estamos aí em processo de fortalecimento da nossa língua, que historicamente passou por diferentes processos e está em estágio de obsolescência, pouquíssimos falantes e nós estamos no movimento para que de fortalecer, de reavivar a língua mesmo. Já tinha sido feito um trabalho de estudo especificamente, exatamente no sentido de, não só de compreender, mas de preservar essas tradições? Na década de 80, na realidade, ocorreu a professora Ana Sueli, que hoje é a minha orientadora do doutorado. Ela fez a tese de doutorado com os Cocamas do Alto Solimões e registrou naquele período a língua. Já havia uma ameaça do desaparecimento da língua e então ela gravou bastante, a década de 80 e 90, gravou muito, e muitas dessas lideranças daquele período já morreram. E depois disso, houve a oportunidade de eu estar vindo para cá e fazendo essa ponte entre o Amazonas e aqui o laboratório, onde estão as gravações que nós temos naquele período. E juntamente com as comunidades do Amazonas, do Alto Solimões, a gente discute, vê de que forma nós vamos colocar, padronizar a escrita, porque nós temos Cocama no Peru e no Brasil. E nós utilizamos também bastante materiais didáticos de lá, e lá tem uma outra grafia e aqui nós estamos discutindo ainda como é que vai ficar a nossa escrita. Então, nós estamos em processo. Eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar para vocês se nós poderíamos exemplificar um pouco, pelo menos, de como é a estrutura linguística básica das duas línguas. Eu vou começar justamente com a linguagem Cocama. É possível se definir como é essa linguagem? É algo que defina em relação... É uma linguagem simples? É uma linguagem complexa? Como se pode definir isso? A língua Cocama é uma das línguas mais simples foneticamente, então é fácil de se falar. Essa língua é uma língua mista, porque ela tem muitas influências. Então, nós vamos ter na nossa língua palavras quechua. Por exemplo, Cocama conta até quatro. O Ipe, Mucuica, Mutisapuru, Quiruaca, Pit, Caçóquita, Câncer, já é o Quechua que entra na nossa contagem. Nós temos palavras que vêm do Aruaque, nós temos palavras que vêm do próprio linguista, da própria Tupi-Guarani, como nós temos palavras também do Tupinambá. Então, a nossa língua é recheada de influências que nós temos, e muito semelhante à língua dos Omáguas, que são os Kambeba. Então, tanto é que nós conseguimos entender o que eles falam, como eles conseguem entender o que nós falamos. E no caso da linguagem Mainaco? A língua Mainaco seria uma língua fácil de se falar e de se aprender. E eu acho que o convivência há um pouquinho mais tempo com os Mainaco, isso seria bastante para a pessoa começar a aprender a falar a língua Mainaco. No caso das duas culturas, nós temos a expressão linguística, que vem a partir de uma expressão cultural. Há um trabalho sobre os mitos, que estão aqui, que estão sendo feitos nesse trabalho da Universidade de Brasília. Quais são os mitos da cultura Cocama? Nós temos muito, não é? A forma que nós vemos o mundo, como surgiu o homem Cocama, como surgiu o mundo Cocama, o mito da lua, o mito do sol, todos são muitos mitos que nós temos e que representam a nossa cosmovisão. Vocês têm, inclusive, um trabalho que está sendo elaborado para mostrar isso. No caso, a Jauat Tinim. O que é exatamente? É uma revista que está sendo feita? O que é exatamente esse trabalho? É, Jauat Tinim. E Jauat Tinim. Isso. É o Jabuti Branco, que nós, ao pensarmos de que forma nós poderíamos estar trabalhando, repassando a nossa cultura, registrando a nossa cultura dentro das nossas escolas, que hoje nós temos um papel importante de discussão, como é a escola na nossa comunidade, como ela ser realmente diferenciada, específica, né? E aí nós, discutindo com os professores, nós, com a comunidade, chegamos a uma decisão de produzirmos nossos próprios materiais, né? Baseado no cotidiano da nossa comunidade. E então foi que surgiu a ideia de nós escolhermos uma história, né? para ser o início, o pontapé inicial para a nossa produção. E, naquele momento, tinha ocorrido um fato na comunidade, né? Nós somos um povo que gosta muito de comer jabuti, né? E todos, praticamente, as famílias criam jabuti. E então, uma senhora estava varrendo, fez um monte de folha no final do quintal, e ela não viu que o jabuti se escondeu lá de baixo. Então, ela tocou fogo, né? E, quando no final do que queimou as folhas, o jabuti saiu andando lá de baixo. Aí, ela ficou espantada. Só que, quando ele saiu, todo o seu casco, ele se desprendeu. E caiu. E ele ficou branco, né? Foi nesse momento que a gente acabou escolhendo o jabuti branco, né? Para ser o tema do nosso material, né? A história que permeia toda essa coletânea, que é de três volumes. Na cultura meninaco, há uma história semelhante? O mito, para nós, é uma coisa muito importante, né? Tudo tem uma história para você contar. Não é à toa que você canta uma música. Não é à toa que você come tal comida. Não é à toa que você pode interrubar a madeira. Não é à toa que você tem que aproveitar um pedaço daquela forma, né? Das coisas que são aproveitadas da própria natureza. Tudo tem uma história que tem que ser ouvida, respeitada e seguida, né? A gente sabe a origem dos não indígenas, por exemplo, vocês, né? Os não indígenas, quando naquela ocasião, né? De receber todo tipo de presente que naquele momento estava lá exposto para que cada um que fosse lá pegar e aquela ali, a partir daí, faria a partir da cultura dele, e naquele momento tinha arma de fogo, naquele momento tinha o gado. E aí quem foi pegar esse material foi as pessoas que estavam ali, que não eram indígenas. Infelizmente, a origem, nossas origens, né? Nossos ancestrais, infelizmente, não pegou e não aceitou aquele material. E por isso que a gente fala que nós permanecemos do jeito que a gente está, né? É um povo que, tecnologicamente falando, ele não é tão competente naquilo que os homens brancos, né? Que são capazes de inventar as suas tecnologias que hoje, né? A gente vive nesse mundo, né? Então, tudo conta essa história, né? Então, são várias histórias que estão relacionadas às coisas que existem, né? Na cultura do povo meinaco. Eu queria agradecer muito a participação de ambos e dar parabéns por esse resgate cultural que vocês estão fazendo, no caso, especificamente, aqui na Universidade de Brasília. Não saia daí que o Iluminuras Especial de hoje continua daqui a pouquinho. Eu converso com o advogado e ouvidor da FUNAI, Paulo Celso de Oliveira, também conhecido como Paulo Pancararu. Vamos falar a respeito de literatura e também vamos informar você, amigo da TV Justiça, que Macunaíma, um grande personagem literário, é baseado em um personagem indígena chamado Macunaíma. Logo depois do intervalo. Estamos de volta com a nossa edição especial do programa Iluminuras de hoje. Eu converso agora com o advogado que é mestre em Direito Econômico e Social, especialista em Direito dos Indígenas. Eu converso com Paulo Celso de Oliveira, mais conhecido como Paulo Pancararu, a quem eu agradeço a presença aqui na biblioteca do TRT da décima região. Eu gostaria de começar perguntando exatamente essa questão da nomenclatura, porque é muito comum nós conversarmos, entrevistarmos pessoas das tribos indígenas e que tem, como no seu caso, por exemplo, um nome Paulo Celso de Oliveira, um nome, digamos, ocidental, um nome português, no caso, e também a designação, o sobrenome Pancararu. É uma designação da tribo de origem. Perfeito. Quero agradecer a oportunidade de participar desse programa, fico bastante honrado e feliz por estar participando desse belíssimo programa. É uma honra toda nossa. Então, a nomenclatura, os nomes variam de acordo com cada povo. São mais de 220 povos no Brasil, falando suas línguas. Inclusive, no Brasil, existem mais de 180 idiomas. Então, cada um tem um sistema próprio. Mas, de um modo geral, é muito comum no Brasil nós sermos reconhecidos pelo nome, o nome dado pela família. No meu caso, o meu nome é Paulo e pelo nome do povo indígena, Pancararu. Então, eu sou Paulo Pancararu. Entre outros povos, por exemplo, Zianomami, dependendo da faixa etária, a pessoa muda de nome. Quando há um encontro entre tribos diferentes, se costuma usar também essa designação da tribo de origem nessa inter-relação? Sim, é comum porque é uma forma de identificar a pessoa, de onde ela veio, qual é o costume, qual é a história. Então, nós temos o costume de fazer esse tratamento considerando qual é o povo que a pessoa faz parte. Como é que surgiu o direito na sua vida, essa intenção de trabalhar com o direito e especificamente ainda em direito indígena? Eu vim à Brasília no período da Constituinte, quando tinha aquele movimento muito grande e ajudei a coletar assinaturas para encaminhar uma proposta sobre os direitos indígenas que gerou o primeiro capítulo na Constituição Federal brasileira tratando os direitos indígenas. Então, veio a influência dessa época e terminada a Constituinte foi no período que eu resolvi ingressar na universidade e fazer o curso de direito. Muito se fala a respeito da identidade indígena. Você se sente na sua formação diferente em sua formação acadêmica da sua formação como componente de um povo indígena? Na minha formação eu tive a preocupação em conhecer a ciência do direito e conhecer mais a questão específica do direito indígena que é a área que eu trabalho. hoje tem muitas pessoas indígenas na universidade e o que nós dizemos que não é só formar a pessoa por formar inclusive as próprias ciências elas precisam se ampliar e conhecer mais a questão indígena. Nós temos muito a colaborar sobre a questão da natureza os conhecimentos relacionados à biodiversidade que nós temos então a nossa preocupação é que os povos indígenas os jovens novas gerações possam ingressar nas universidades nas escolas ter o conhecimento que não é o conhecimento tradicional das comunidades mas trabalhar junto com o conhecimento que é passado por nossas comunidades pelos velhos e essa é uma forma até de proteger a cultura e a identidade. Falando um pouco de literatura a literatura que já vem a literatura brasileira especificamente que aborda os povos indígenas de diversas formas em diversos momentos do seu desenvolvimento do ponto de vista literário é muito do seu ponto de vista esses os livros que foram publicados como por exemplo a obra de José de Alencar o Guarani mesmo que é muito citado é muito estereotipado de uma certa forma nós achamos interessante que fale da questão indígena dos indígenas mas não é uma obra que esteja atualizada porque no imaginário de quem leu esse livro essa obra tem-se uma visão estereotipada está ali o índio caçando pescando adorando o sol a lua e aquela história assim bem romântica e a realidade indígena vai muito além disso por um outro lado também tem concepções de que os indígenas atrapalham o desenvolvimento que a cultura indígena é uma cultura atrasada enfim então essas concepções elas devem ser superadas a outras formas outras fontes de conhecer a realidade indígena então nós temos uma riqueza cultural muito forte no país os povos indígenas podem colaborar bastante com isso e é importante que a literatura também ela siga esse rumo a bem da verdade hoje nós temos obras antropológicas de juristas que trabalham com a questão indígena posso mencionar Carlos Friderico Marés de Souza Filho eu considero ele o advogado mais brilhante que trata da questão indígena a doutora Juliana Santilli também que é promotora aqui no Distrito Federal e trabalha sobre questões socioambientais direitos indígenas a professora Manuela Carneiro da Cunha que é uma antropóloga brilhante respeitada no Brasil e fora do Brasil e de autores indígenas eu gostaria também de mencionar o meu amigo que é o Daniel Mundurucu que vive em São Paulo e tem escrito obras para levar para as escolas e reeducar a sociedade nessa questão da presença indígena na sociedade brasileira e aqui a gente para só um minutinho para sabermos um pouco mais a respeito de quem é Daniel Mundurucu Daniel Mundurucu nasceu em 28 de fevereiro de 1964 em Belém do Pará professor e escritor de literatura infantil seus principais trabalhos são o Banquete dos Deuses conversa sobre a origem e a cultura brasileira e contos indígenas brasileiros Daniel pertence à etnia indígena Mundurucu recebeu diversos prêmios e comendas entre eles o prêmio Jabuti de Literatura Existem como você disse são 220 povos você disse isso mesmo são 220 povos portanto indígenas no país são visões de mundo como você mesmo salientou diferenciadas isso por exemplo não rende uma boa literatura não são histórias riquíssimas que poderiam se transformar em livros publicados para como uma forma de transmitir esse conhecimento que normalmente é feito em uma tradição oral sim eu acredito que os povos indígenas vão conseguir dar novos passos inclusive na literatura porque nós estamos vindo de séculos que foram séculos de opressão de negação dos valores da cultura indígena agora nós temos uma constituição que reconhece os nossos direitos estamos conseguindo demarcar as terras trabalhar políticas públicas específicas e é provável que agora nós possamos respirar um pouco melhor e conseguir passar um pouco mais do nosso conhecimento e tem aí todo o campo da literatura para ser desenvolvido é bom considerar também que a cultura indígena a rigor não é uma cultura que se comunica pela escrita a nossa tradição é oral então as histórias os contos isso é feito e é passado pela pela tradição oral então as gerações se esforçam para passar para as novas gerações e também podemos compartilhar essas questões com a sociedade não indígena eu conheci algumas histórias sobre os povos indígenas que é chamada a mitologia mas que na concepção indígena é um modo próprio de ver o mundo não é um mito não é um mito por exemplo a questão do macunaima que nós chamamos aqui de macunaima macunaima é um herói dos macuxi e dos wapixana que vivem na divisa do Brasil com a Guiana e a Venezuela então esses povos eles acreditam que macunaima é um herói tem os filhos dele que são pessoas inteligentes e eu tive a oportunidade de conviver com os macuxis falaram por exemplo da árvore que deu origem à vida que se encontra no monte Roraima e que foi faz parte da literatura brasileira como macunaima então o autor ele visitou povos indígenas para se inspirar e escrever sobre a questão outra obra um clássico da antropologia que foi escrito por Levi Strauss quando ele vinha ao Brasil disseram que não existia indígenas no Brasil e ele visitou vários povos e a partir daquela visita ele pôde escrever Tristes Trópicos que é uma obra muito bonita então muitas coisas a gente consegue compreender a partir da literatura e que os povos indígenas serviram para pessoas que estudaram para levar conclusões sobre diferentes estudos então hoje mesmo a questão da terra e perguntas mas por que tanta terra para pouco índio às vezes não que se pergunta faz-se uma acusação mas na realidade é que os povos indígenas eles necessitam ter o seu espaço respeitado para poder dar continuidade à sua vida nós podemos dizer que uma biblioteca é um lugar que guarda muitos livros muita sabedoria e que é repassado de geração em geração a terra ela é dessa forma a terra ela tem toda a sabedoria a biblioteca indígena está na terra porque tem um monte aí o povo conta a história sobre aquele monte faz uma música sobre aquela serra sobre aquela fonte de água sobre como é que trabalha a agricultura aí por isso que tem que proteger aquele espaço e permitir que o povo indígena continue usando aquela área a terra é um livro aberto onde as pessoas indígenas fazem sua leitura releitura e continuam vivendo e assim nós vamos encerrando esta nossa edição do nosso programa Iluminuras de hoje agradecendo a participação Paulo muito obrigado pela sua presença aceitar o nosso convite para falar nesta edição especial do nosso programa Iluminuras de hoje muito obrigado obrigado e você amigo da TV Justiça se você quiser assistir novamente esta edição do Iluminuras ou qualquer outra que você tenha perdido anteriormente basta acessar o site da TV Justiça www.tvjustiçatudojuntosemocedilha.jus.br encontro marcado na próxima semana em mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça e aí Legenda por Sônia Ruberti